Nós estamos na rua Venceslau Brás, aqui no Parque dos Presidentes, estamos ao vivo para vocês de Tramandaí, da capital das praias, mostrando a situação desta rua. Estamos ao vivo mostrando a situação da rua Venceslau Brás. Aqui a comunidade se reúne para poder, já não digo asfaltar a rua, mas para colocar alguns entulhos para que os carros não fiquem atolados. Os dias de chuva, a situação é muito grande. E na rua Venceslau Brás, os moradores acabaram ligando para o Dimensão News e o nosso jornal acabou visitando essa rua Venceslau Brás, aqui no Parque dos Presidentes, nesta manhã de segunda-feira. Estamos começando uma segunda-feira com uma temperatura de 18, 19 graus, um sol bonito. Olha a situação que os moradores estão aqui. Eles pediram entulhos para as comunidades, para que alguns amigos trouxessem os entulhos, sobras de construção, para que pudessem colocar aqui nesta rua. Agora está aqui o pessoal trabalhando braçalmente, o pessoal fazendo força, para poder colocar umas pedras. Nós já temos aqui mais ou menos mais de 50 metros aqui, o Alexandre vai mostrar agora para vocês. Aquele trabalho daquelas pedras ali, foram na base da marreta, na base do picão, na barreta, do braço. O pessoal passou praticamente desde quinta-feira para cá, trabalhando para colocar umas pedras aqui na rua para que não atolem os carros. Este vizinho aqui da frente tem esse automóvel aqui, no último dia que choveu, o carro atolou e não conseguiu sair daqui. Lá agora o morador está quebrando, quebrando com marreta, braçalmente, esse trabalho para poder colocar as pedras aqui. Agora os senhores imaginam o trabalho que dá para destroçar esse entulho aqui. Neste momento, manhã de segunda-feira, graças a Deus que ainda temos uma temperatura de 19 graus. E a cachorrada está por aqui. Mas o que viemos mostrar aqui, foi esses 50 metros aí, de pedras, que foram colocados na mão. Estava falando com os moradores, e eles estavam solicitando, eles vão na prefeitura, solicitar, depois de colocadas as pedras aqui, que temos mais uma meia quadra, eles precisam de um caminhão de saibro. Um caminhão de saibro para que seja colocado em cima desse entulho, para que os carros possam trafegar melhor aqui nessa quadra. E os moradores poderem ter o direito de colocar o carro para dentro da garagem. imagina assim, até as crianças ajudam com uma pedrinha aqui, uma pedrinha lá. Eles estão em torno, mais ou menos, de oito pessoas. O pessoal vai trabalhando como pode, porque muita gente trabalha na rua para o sustento da casa. E a situação é essa. Quem fica meio por casa, vai ajudando. Nós vamos conseguir. A situação aqui, isso no pique da manhã, são onze horas e quinze minutos agora. Onze e quinze. Deixa eu falar com essa senhora aqui. Deixa eu passar para cá. Bom dia. Bom dia. Como é que está? Estamos bem, graças a Deus. Depois de quebrar tudo assim na mão. É, bucha. Aqui a mulherada pega junto. Pega junto. A rua toda estava assim, ali onde nós colocamos ali também. Toda a rua está assim. Os dois bueiros da Veneza ali. Estão os dois quebrados para baixo, entupidos. Até queria que o senhor desse o senhor dar uma olhada ali. Os bueiros estão horríveis. Aquela Veneza ali tem uma das poças d'água que está dando até choque. É mesmo? Sim, tem uma das poças d'água ali da Veneza que está dando até choque e é a poção d'água. São poças e poças, não é buraquinho. Esse trabalho está sendo aí para os carros não afundarem no chão, é isso? Para as crianças poderem ir para a escola, principalmente, né? Porque as crianças não podem nem ir para a escola aqui sem a gente carregar no colo. Ou quem não tem uma carroça, normalmente vai de carroça, quem não tem, as crianças têm que ser carregadas no colo para passar. Porque estava muito horrível. Como é que a senhora falou? Eu tenho sapato para poder ir para o colégio, para não molhar os calçados. Vão de pé no chão, às vezes, para o colégio. Quanto tempo a senhora já mora por aqui? Já faz uns 10 anos já. E a situação sempre foi essa? Sempre foi essa. Sempre assim. E as crianças iam de pé no chão, às vezes, para o colégio. Entra a prefeita e sai a prefeita e a situação continua? Continua sempre igual. Nunca muda. Só passa a máquina aqui e faz mais buraco ainda. Não bota assim um saibro. Eles vêm capatão. Não arrumam mais ainda. Ao invés de botar aqui. Não arrumam as ruas. O senhor ali estava comentando agora que vai precisar, depois desse trabalho que a comunidade está fazendo aqui, vai precisar de um caminhão de saibro para colocar em cima, para ficar mais ou menos parelho. Para tapar, né? Porque aí é tudo entulho grandão, né? Nós estamos quebrando com a marreta, tudo. Só que daí a gente precisa botar por cima para emparelhar, né? Porque a gente não precisa que a prefeitura venha aqui com a patrola, como eles sempre vêm e tiram o trabalho da gente. Porque ali nós fizemos a mesma coisa, eles vieram com a patrola, ainda tiraram esse aterro, porque isso aqui é o melhor, é o mais sólido para os caminhões do lixo, tudo passar. Nem o caminhão do lixo não tem condições de passar nessa rua. Explica direitinho. A prefeitura não fez o trabalho, aí vocês fizeram, a prefeitura mandou uma máquina retirar o material. Mandou a patrola e a patrola veio, passou ainda e ainda tirou, espalhou o material, tirou, ficou mais buraco ainda, no caso, aqui na nossa praeta. Mas por quê? Porque eles acham que eles estão certos, eles acham que é simplesmente botar uma areia ali, a gente morrer atolado, ou a gente morre afogado, ou a gente morre atolado. Porque a prefeitura vem e toca areia. Areia não resolve o problema, tem que botar isso primeiro, para agora botar uma areia por cima. E a água, quando chove, ela vai ou fica? Não, fica parada. Ali na Veneza, ali pode olhar, aqui nós estamos aterrando. Ali na Veneza, se o senhor olhar agora, aqui, está tudo cheio d'água ainda, está os buracos ali, tudo cheio d'água. Está pior do que aqui agora. E com essas pedras aí, melhora? Com certeza, melhora mil por cento, só que tem que ter uma areia, ou um saibro, alguma coisa, né? Se a prefeitura se disponibilizar, nos ajudar, é melhor, né? Bom, deixa eu falar aqui com a senhora. Seu nome é? Tânia. Dona Tânia. Sim, daí se a prefeitura não ajudar com areia, ou um saibro, a gente vai se ajudar, nós, os vizinhos, daí a gente vai juntar um dinheiro para poder comprar o saibro e a areia. Quer dizer que vocês têm que pagar o dinheiro para colocar na rua? Sim, sim. Sempre foi isso? Agora que vai ser assim, ainda não, também. É, porque esperar por eles, eles não vão vir arrumar. Daí a gente vai se juntar aqui, cada um dá 10, 15 pila, os vizinhos aqui, para a gente comprar o areião, ou as brita. se eles quiserem dar o melhor para nós. Bom, gente, estava falando com a dona, deixa eu pegar por aqui, a dona... Tânia. Dona Tânia. Bom, a situação realmente aqui é precária. Nossas câmeras estão mostrando ali, o pessoal quebra na mão, um pouquinho para cada um, para não cansar, mas isso aqui passa o dia inteiro nessa situação. O pessoal tem mais uma quadra aqui, vai até onde mais ou menos agora esse trabalho? Esse trabalho nós pretendemos fazer até ali a esquina, né? Porque ali quando chove também não dá para passar, né? Até a esquina da Veneza, né? Onde a gente tem... A gente está tentando ter condições, né? Alguns estão ajudando com entulho e coisa, né? Até onde a gente tem condições, a gente vai fazendo. Bom, e agora estão com ideia se a prefeitura não ajudar com o saibro, que eu acredito que seja uma obrigação da prefeitura ajudar, né? Aí eles querem uma vaquinha de casa em casa para comprar o areião. Mas aí tirar o dinheiro, que a gente não tem quase comida para comer, né? E ter que botar na areia. Ah, mas tem que ser assim, né? Se a gente esperar por eles, eles não vão vir. E com certeza não vão vir, né? E a gente precisa fazer, está chegando o inverno, chuva, e as crianças daí tem que ir de pé no chão até lá a ponta para poder botar um a meio, tênis para poder ir para o colégio. Ou quem tem carroça, leva as crianças, daí um leva o outro, daí um se ajuda, leva as crianças até um pedaço para sair da aguaceira. Senão vai ser assim, se a gente não quiser. Bom, gente, nós estamos aqui. Esta é a rua. Venceslau Brás. Com a? Domingo. Com a Veneza. Com a Veneza. Venceslau Brás, com a Veneza, e a Domingo de Moraes é a outra. A gente até pede, se vocês puderem, dar uma olhada ali na Veneza para nós e mostrar a situação, porque aqui a gente já botou o aterro. Eu tenho que mostrar ali, onde a gente não botou ainda. Ali está muito horrível também. Não tem como ir no armazém. Agora vocês imaginam, o Alexandre está mostrando ali, o camarada quebrar, a força o camarada está fazendo para quebrar, para poder ter pedras para se colocar na rua. Para que as crianças possam ir na escola. É que nem a senhora disse, que aí no açougue às vezes não dá. Não dá. Um bueiro, nem a obrigação deles, que é um bueiro que está ali entupido, está quebrado, está o buraco para baixo. Se uma criança passar ali ou alguém no escuro de noite, está um perigo, porque nem a tampa não tem mais, que já quebrou a água, no caso levou, está horrível. Ali, aquele bueiro da esquina ali está muito horrível. Aqui da Veneza. Sim, da Veneza, que é a nossa esquina, né? A esquina é a Venceslau Braço. Tá bom. Essa é a comunidade daqui falando um pouquinho, tá? Do que está acontecendo. O pessoal trabalha aqui como pode, ajuda como pode, os pais de família, mas não esquecendo que eles também têm que trabalhar na rua para arrumar um dinheiro para trazer de sustento para a família, né? Então, essa é a realidade. A mulherada, as mulheres estão ajudando, as crianças carregando uma pedrinha, os pais quebrando, e a situação é essa. Nós já estamos praticamente com 100 metros de pedras quebradas, né, vizinha? Sim. É muito... Começou quando isso? Faz o quê? Uma semana, né? Que nós estamos lidando, faz uma semana que nós estamos lidando, porque não tinha mais como passar mesmo. Não tinha mais. Já faz uma semana que nós estamos colocando isso aí. Bom, a gente conversou com muita gente aqui, com muitos moradores aqui, e a reclamação é única. É a situação do chão desta rua. Tá? Pessoal, colocam um pouco mais de terra quando chove. Não tem como passar. Aqui não tem como passar. Só na água, vizinha. Só os pés dentro da água. Imagina só, né? E a situação? A gente está tudo atacada da bronquite, bronquiolite, as crianças da Débora, aquela ali, estão tudo atacada de estar passando dentro da água para ir para a escola. É um absurdo isso aí. Quantos filhos a senhora tem no colégio? Eu tenho quatro. Hã? Eu tenho três. Vem um pouquinho para cá que o meu filho não alcança aí. Tudo bem? O seu nome é? Débora. Dóna Débora, quantos filhos, Dóna Débora? Eu tenho quatro filhos. Quatro filhos. Os quatro no colégio? Sim, os quatro no colégio. Amém. Não foram. Por causa que estão atacados da bronquite também, né? Daí, agora, quando eles melhorarem, eles vão ter que ir, né? Por causa que eles pegaram toda aquela água nos pés. Daí, eu tenho que estar, eles têm que estar melhor para poder ir para a escola, porque senão não dá para ir. É dois dias na escola e dois aqui? Aham. É verdade isso daí. Por causa que não dá para ir para a escola com bronquite, né? E esse com muita falta de ar. E o marido trabalha fora? Fora, na carroça. Agora ele está aqui ajudando, né? Ah, como é o nome dele? William. William. Aquele chapéu na cabeça? É, aquele lá. Aquele lá trabalha. Então, quer dizer, então, trabalha na rua, trabalha aqui dentro, os vizinhos vão se ajudando, cada um que pode. Cada um que pode vão se ajudando um ao outro, né? E nós vamos estar aí também, né? Fazendo as coisas por nós também. Por causa que o prefeito não faz nada por nós. Nada. Só no tempo da eleição, mesmo, porque daí eles vêm, daí eles vêm pedir voto daí com a gente. Essa situação da rua aqui, gente. Olha só o que eles têm de pedra para quebrar hoje. E vem mais um caminhão aí. Tá? Vem mais lá na frente, tem mais um lá na entrada da rua. Aí o pessoal mostrando por aí, ó. Olha o que tem de pedra para quebrar. Não é pouco... Vem até uma serra na mão do rapaz lá. Deve ser para serrar os ferros que tem dentro da rua. As pontas de ferro, né? Para não pegar nos pneus e coisa na rua. Quando os carros passam. Ah, agora eu estou entendendo. Cuidado é para não furar os pneus. É. Até para a gente mesmo que passa de carroça e coisa, né? Daí para não furar os pneus não fica as pontas de ferro para cima. Tudo isso a gente está cuidando também. Alexandre, mostra um pouquinho para lá. Olha lá. O que tem de carro para lá, o que tem de moto, né? É o trabalho do pessoal aqui, ó. Se ajeitando para poder viver um pouquinho melhor. Né? Bom. Essas são as nossas imagens, então, daqui do Parque dos Presidentes. A situação da comunidade. O pessoal trabalhando, se uniram para poder fazer pelo menos tirar um pouquinho do aguaceiro daqui, né? Sim. O pior é que é triste, né? A realidade que não é só aqui, né? São várias ruas, são várias... Isso dá um desânimo. Por isso que a gente já botou as manguinhas de fora e temos que fazer. Fazer o quê, né? Infelizmente, está tramando aí inteiro assim, né? Tramando aí, está atirado, jogado das traças, né? E vocês querem um caminhão de... Ou... Saibro, né? O melhor seria Saibro, né? Que tem bastante, eu sei que tem. A gente vai ali na usina, ali está cheio de Saibro e areia. Eles poderiam ajudar, né? Não ajudam porque não querem mesmo. Bem, meus amigos, esse é o Dimensão News. Nós estamos ao vivo, então, aqui do Parque dos Presidentes, mostrando para vocês o trabalho da comunidade, que eles estão cedendo, né? O corpo, a força, a mão, para melhorar um pouquinho o sistema de tráfico, né? E até o andar das crianças para as escolas aqui do bairro Parque dos Presidentes. Obrigado pela companhia, José Bueno, as imagens de Alexandre Vieira. Nesta manhã de segunda-feira, quando são agora onze e meia da manhã, né? Estamos aqui. Um bom dia para todos. beijos.